Bom, não é, Pascoal, tá comigo? Deputado, muito boa noite, obrigado você ter atendido, eu vou quebrar o protocolo aqui. Quando me disseram que você tava disponível pra conversar comigo, eu já queria te fazer uma provocação em relação ao Sérgio Cabral, eu sei que você não foge, né, de temas polêmicos. Para além de uma decisão técnica em colocar ele em liberdade, esse senhor é o último homem preso, o último político preso, eh, pela Lava Jato. Ontem, ao conversar com o Delanhol, ele me disse o seguinte, William, existe uma inversão de valores no nosso país, um grande movimento pra reverter isso e colocar, por exemplo, a Lava Jato como uma coisa ruim, prejudicial pra nossa sociedade. E na verdade, nós recuperamos dinheiro, prendemos, acabamos com esquemas de corrupção que estavam, eh, entranhados no setor público e aí eu queria questionar a senhora sobre essa parte da técnica e do politicamente, eh, e do moral, né, de como fica essa situação. Não, veja, o caso específico do ex-governador Cabral vem numa toada, né, de desmonte da Lava Jato. Então, olhando para as anulações primeiras, todas as que já aconteceram, essa decisão que beneficiou o Sérgio Cabral, finda tendo alguma lógica. O que não tem lógica, inclusive, sob o ponto de vista técnico, é o início desse processo todo, porque, por exemplo, as anulações, né, do presidente eleito, elas aconteceram no âmbito de embargos de declaração e pode fazer um levantamento de jurisprudencial, isso não existe, né, nos tribunais nacionais, né, praticamente virou um case e a partir daquela anulação, outras tantas foram solicitadas, vamos dizer assim, por equidade, aquele primeiro caso. Então, foi um processo de desmonte da Lava Jato, eu fico muito, eu como cidadã, como advogada, eh, professora de direito, fico muito chateada, meu mandato termina dia 14 de março, dia 15, eu estarei em sala de aula e é muito difícil, né, ensinar direito, eh, diante de tantos, tantos casuísmos. Agora, houve todo um movimento político pra isso acontecer, não só por parte da esquerda, mas por parte também da direita, né, infelizmente houve uma união aí de forças pra esse desmonte, pra esse, pra esse enterrar, vamos dizer assim, do importante processo de decoração que aconteceu no país, né? Infelizmente, eh, o próprio ex-juiz, agora senador eleito Sérgio Moro, ele narra no seu livro, né, que o próprio governo, eh, que teoricamente deveria se opor a tudo isso, eh, findou por favorecer essa situação. Então, é muito triste, eh, eu vejo com maus olhos e acredito que coisas piores virão, coisas piores virão, porque tem todo um discurso, se o senhor olhar, por exemplo, os jornais, os blogs mais alinhados com o petismo, vão ver que existe todo um discurso pra dizer que a Lava Jato acabou com a indústria nacional. Então, eu acredito que coisas piores virão. Eu não estou nem um pouco otimista com relação aos nossos próximos tempos aí. Al respondendo lá por diárias, por passagens e você não tinha nem gerência sobre aquilo e tentavam colocar, foi absolvido e tá rolando ainda. Eh, Janaína, eh, a senhora. Mas amanhã, por exemplo, desculpa te cortar. Sim. Amanhã, o C, o Conselho Nacional do Ministério Público vai avaliar punição, se eu não estou equivocada, catorze, doze ou catorze procuradores da Lava Jato. Lá do Rio, não é isso? Sim, que corre o risco. Marcelo Bretas. Tem, corre o risco, inclusive, de demissão e pelo que eu consegui acessar, a não ser que haja alguma documentação sigilosa, mas pelo que eu consegui acessar, foi por terem publicado uma denúncia contra um político, denúncia esta referente ao possível caso de corrupção. Então, ó, é uma inversão de valores, sim, e eu acredito que esse processo de desmonte, ele ainda vai, ele ainda vai adiante. Janaína, a senhora é professora de direito da USP, deputada, hoje deputada estadual aqui por São Paulo, eh, não dá, quando você fala de Sérgio Cabral, Lava Jato, cê não pode tirar a figura do PT, figura do Lula, enfim, e todos os problemas que aconteceram, né? Inclusive o Deila Manhã foi muito claro sobre esse tema aqui ontem na Jovem Pan durante a entrevista. E a senhora preparou a peça, né? Todo o processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a senhora colocou isso no papel. E agora, a gente tem o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que levou ao Congresso Nacional uma proposta pra renovar a lei do impeachment. E esse anteprojeto que atualiza a legislação foi dematido por uma comissão de juristas. E segundo o ministro, busca adaptar a lei já existente à Constituição de mil novecentos e oitenta e oito. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esse anteprojeto. Isso é bom pra sociedade? Bom pro serviço público? Ou é bom para os interesses? Olha, eu respeitosamente não gostei do anteprojeto. É, então existe ali uma alteração nos crimes, que a gente chama é a parte material, né? Os tipos penais, né? Os tipos do crime de responsabilidade. É, eles incluíram vários comportamentos que poderiam ser mais, assim, aproximados dos crimes de corrupção, os crimes que já estão no código penal. Incluíram também essa questão da fake news, que virou um modismo muito grande, mas retiraram vários dos dispositivos que embasaram o impeachment da ex-presidente Dilma, muito embora haja lá uma cláusula genérica falando de atentar contra a responsabilidade fiscal. Então, eu tenho várias críticas nessa parte. Entendo que houve uma abertura para autoridades que, a meu sentir, não deveriam estar ali, porque hoje o processo de impeachment pode ser manejado em face de altas autoridades. E esse anteprojeto, eu gostaria até de ouvir os autores para entender os porquês. Esse anteprojeto inclui juízes, promotores, né? Que já tem as suas, as suas punições administrativas, que a depender do comportamento podem responder também à luz do código penal. Então, eu não consegui entender essa abertura para outras tantas autoridades, né? Que não são altas autoridades, vamos dizer assim. Mas o ponto que mais me preocupou desse anteprojeto e pelo que eu estou lendo na imprensa, eu percebo que isso está passando muito despercebido, é a questão da legitimidade para pedir o impeachment. hoje, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. Eu, por exemplo, não era deputada, não tinha cargo nenhum, eu entrei com esse pedido na condição de cidadã, primeiramente ao lado do doutor, saudoso doutor Hélio Picudo, depois ingressou o professor Miguel Reale Júnior. Então, foram três pessoas na condição de cidadãos, única e exclusivamente. Poderia ter sido eu sozinha, professor Miguel, doutor Hélio, não existe atualmente uma exigência de número. Se esse anteprojeto passar, se for aprovado, nós precisaremos de mais de um milhão de pessoas para conseguir fazer um pedido de impeachment, porque o anteprojeto exige os mesmos requisitos para uma lei de iniciativa popular. Então, tem que ter uma representatividade em termos dos cidadãos do país inteiro, tem que ser um número de cidadãos distribuído por cinco estados da federação, com representatividade em cada um desses estados. Então, na minha perspectiva, o anteprojeto, na verdade, mata esse remédio da cidadania. É bem verdade que ele prevê ali a legitimidade para a OAB, para os partidos políticos e para os sindicatos, mas retira dos cidadãos. Na parte que fala que qualquer cidadão pode, diz, desde que apoiado por outros tantos cidadãos, cumprindo os mesmos requisitos das leis de iniciativa popular, que é algo quase impossível. Quem fizer uma pesquisa sobre as leis de iniciativa popular, verá que muitas vezes até fazem a iniciativa, mas um parlamentar precisa abraçar e reapresentar o projeto, né? Porque não conseguem conferir as assinaturas. Agora, imaginem os senhores, né? Com a pressão política que é em cima de uma pessoa que promove um pedido de impeachment. Precisar acolher mais de um milhão de assinaturas em cinco estados, ainda autenticar e comprovar as assinaturas. Acabou, né? É a morte desse instrumento de cidadania que é a busca por um impeachment. Então, eu realmente fiquei assim, chateada com o anteprojeto. Não estou aqui desmerecendo o esforço dos juristas procurarem, vamos dizer assim, atualizar. Mas assim, o mais importante é isso, matou, matou o Instituto. O seu pedido de impeachment, ele veio com o peso de mais de um milhão de assinaturas e você conseguiu caçar essa senhora. Isso é fato. Mas só uma coisa, as assinaturas vieram depois. Presta atenção, isso é importante. Nós protocolizamos, eu e doutor Hélio Bicudo, sem anunciar pra ninguém, porque nós tínhamos medo de que alguma coisa acontecesse, inclusive no caminho, nós protocolizamos, depois nós divulgamos e aí vieram as assinaturas de apoio. Perfeito. Da maneira que está no anteprojeto, é um requisito. Então, nós teríamos que fazer essa, vamos dizer assim, colher essas assinaturas todas, entendeu? Eu entendo que mata essa via de cidadania. E aí, deputada, eu vou, o Pedro Costa, que é o comentarista Pan, tá aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, eu vou passar a palavra pra ele, mas já vou passar a palavra fazendo uma provocação. Pedro, é mais fácil negociar com o capital político, com um grupo organizado, do que com um único indivíduo, ou com vários? Com certeza. William, a Lava Jato mostra isso claramente. Falar com a nossa audiência qualificada aqui, junto com a deputada e representante popular aí na Câmara, Janaína, que a Lava Jato mostrou com o tempo três coisas, né? Primeiro, nós não estamos vivendo em dois mil e dezoito, né? O que que a Lava Jato mostrou? Ela se disse que era uma, ela disse a si mesma que não era uma operação política. O Sérgio Fernando Moro, que foi citado na biografia aí, ele disse isso notadamente e publicamente em praça pública, que jamais entraria pra política. Onde está o doutor Moro hoje? Assim como disse o Deltan. Onde está o Deltan hoje? Então, o povo, todo mundo, todo, olham essas coisas. Segundo, a Lava Jato, depois dos diálogos que foram expostos e jamais negados pelos autores, ela ficou nua, também praça pública. Hoje, é claro, como amanhã de outono, que aquelas operações, aqueles diálogos mostravam a verdadeira natureza da Lava Jato. Então, o tempo e a própria operação encarregou de enterrar-se mesma, conforme a expressão da deputada Janaína. Janaína, você tem medo de uma perseguição agora com a volta do PT pro poder? Olha, não se pode descartar nada, né? Nada nessa vida pode ser descartada. Agora, tudo que eu fiz e faço é com base na lei, é com base em documentos, é com base em depoimentos, com base em provas. Eu exerci, estou exercendo o mandato de deputada, sempre procedi de maneira técnica, de maneira respeitosa com todos os que convergem e divergem, né? Dos meus pontos de vista. Então, não vejo assim por que, né? Isso pudesse, poderia acontecer, não fiz nada que pudesse justificar algo do gênero. Agora, na vida não se pode, é, é, vamos assim, dizer que se tem algo garantido na vida, entendeu? Eu vou voltar pras minhas atividades, eu sou uma pessoa de visão muito minoritária na USP, sempre fui, né? Porque, por exemplo, sou defensora da vida desde a concepção, sou contrária à legalização de drogas, então eu tenho um perfil, né? Muito minoritário na universidade pública, mas isso já é anterior ao pedido de impeachment, então nunca foi um convívio tranquilo. Por outro lado, eu acredito que eu leve pluralidade, né? Agora, assim, fácil não será porque nunca foi. Bom, eh, eu só queria fazer uma última provocação pra senhora, quando a senhora acompanha o anúncio, né? De membros da nova equipe com suspeita de envolvimento em corrupção, ah, mesmo aqueles que não foram condenados, mas existe a suspeita, estão respondendo, a senhora se sente confortável em saber que essas pessoas vão compor uma chapa? Veja, eu não votei, né? No, 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 no presidente eleito, não voto na esquerda, isso é algo que é, é público e notório, é, não tem expectativas positivas com relação ao próximo governo, mas esperança todo brasileiro, né? Tem, então eu, eu até tinha alguma esperança, já que ganhou, né? De que procurasse fazer um ministério um pouco mais plural, na medida em que vendeu durante a campanha, é, uma frente ampla, né? Conseguiu o apoio aí de vários segmentos da sociedade, mas os primeiros sinais são no sentido de que é o PT sendo PT, né? Porque todos os nomes que foram anunciados são nomes assim, vamos dizer, tradicionais, históricos do petismo, né? Pessoas que apoiaram, já estão se vendo aí escanteadas, é, eu realmente não, não me iludi, né? Não votei, não me iludi, agora, a gente tem que ter esperança, vai fazer o que, né? Vai fazer o que? A senhora contrataria pra sua empresa uma pessoa com suspeita de corrupção? Eu acredito que ninguém, né? Eu acredito que ninguém, mas assim, gente, é, apesar dele ter ido buscar apoio nos vários setores e eu fui muito crítica ao presidente Bolsonaro por não ter feito esse movimento, né? Eu posso ser atacada por por pessoas que discordem, mas eu nunca me omiti, eu sempre avisei, vocês estão achando que o presidente tá muito forte, tá forte nas motossiatas, mas não na sociedade, tem que ter um pouco mais de humildade. Então, apesar do Lula ter feito um movimento que o Bolsonaro não fez, quando ele falava, ele deixava claro que ele era o mesmo Lula. Então, as pessoas não compraram embrulhado, quando eu vejo, por exemplo, Arminio Fraga falando que tá, nossa, que absurdo, poxa, não é adolescente. Entendeu? Não é adolescente. Então, acho que o país vai sofrer muito nos próximos quatro anos, né? Eu queria agradecer a deputada estadual Janaína Pascoal, ela que é professora de direito da USP. Janaína, eu queria agradecer, em nome da Jovem Pan, todas as vezes que você atendeu a gente pra falar como deputada. A senhora nunca deixou a gente aqui aguardando, sempre foi muito prestativa. Então, obrigado pela ajuda, né? Trazendo um pouco mais dos bastidores da política e dessa parte técnica, desejamos a senhora sucesso nessa nova empreitada e também boas festas. Muito obrigado pela pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, feliz Natal a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. São cinco mundo.